Ok? Aí, a número três é Mostre que você sabe desenhar Usando perspectivas E termine os dois desenhos De um fundo No primeiro, fiz o ponto de pulga E no segundo, dois pontos de pulga Olha como que tem que ficar O primeiro são um ponto de pulga E o outro tem que fazer os dois Usar os dois pontos de pulga Fizeram certo, gente? Sim? Olhando o meu desenho aqui Fizeram certo? Sim? Sim? Não, professora, vou corrigir Não, professora, vou corrigir Não, professora, deixa eu ver Agora que tiver alguém me avisa, tá? Pra eu poder mudar É só ligar É só ligar, ó Cada Vértice aqui, ó Liga lá no ponto de pulga E depois só traça aqui, ó Aqui mesma coisa, ó Liga Cada vértice aqui do quadradinho Lá no ponto de pulga Desse lado aqui também E depois faz Tratadinho aqui Fica bem facinho Bem tranquilo Eu já fiz Já fiz Tranquilinho Espera só um pouco Deixa eu ir, senhora Termina Tô 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 Obrigado. 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 Então, o número 4 está lá. Em um dado comum, os pontos das 4 opostas sempre somam 7. O menino curioso olhou um dado desses e tem 4 condições diferentes. Então, VF, vista frontal, VLL, vista lateral esquerda, VF, vista superior. Escreva a letra no conjunto de livros correspondente a cada imagem observada da posição do menino. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Ó, aqui na primeira imagem, que é para marcar, né? Na primeira imagem não tem nada, né? Ó, eu tenho lá as letras A, B, C e D, do jeito que ele está vendo. Então, eu tenho que colocar a letra B aonde? Na última, ó, primeira, segunda, terceira, lá de cima, letra B. Aí, a letra A vai ficar aonde? Na primeira, que está lá do meio, né? Letra A. Aí, a letra D, na primeira, da última fileira, a letra C, na última. Aí, ele diz assim, com um dos conjuntos acima, não é possível construir um dado comum. Marque com o C e justifique a impossibilidade. Qual que eu vou marcar aqui? A do meio lá, né? Na última, do meio. Por que que eu tenho que explicar como? As faces 1 e 2 deveriam estar como? Opostas, né? 1 e 6, desculpa. As faces 1 e 6 deveriam estar opostas. Por isso que não é possível contar o cubo aí. Pegaram aí, gente? Tranquilo? Então, aqui na primeira, ó, letra D. Aqui no meio, letra A, C, aí o X e o C. Aí, por que que não é possível essa daqui? Porque as faces 1 e 6 deveriam ser opostas. E elas não estão opostas aí. A tarefa da página 5 é só fazer lá o desenho, né? Igual nós fizemos lá do ponto de fuga, igual o outro. E na imagem lá da 6, vocês vão identificar qual é a vista frontal, lateral e superior. E pintar, tá, gente? Então, ó, se quiser olhar aí a primeira. A primeira figura, eu vou pintar toda ela de vermelho. Que ela é o quê? Lateral e esquerda. Toda é a resposta. A outra figura vai pintar de que forma? De amarelo. E a última de verde. Vou falar só da letra A, vou deixar vocês pensarem na D. Aí escrevo e tem que pintar. A dúvida na hora de pintar, escreve e deixa pra pintar depois que eu fizer a correção então. Então, só essa tarefa, página 20. Bem tranquilinha, hein? Não é difícil, não tem muita coisa pra fazer. Bora pra apostila agora, página 37. Nós fizemos a 2? Não, né? Fizemos? Fizemos a A. Ok? Ok? Essa daqui? Não tem ninguém copiando não, né? Tranquilo. Tranquilo. Peraí que eu tenho que voltar agora. Tá. Tchau. 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 E aí? Vamos lá, 37 nós já fizemos a letra D E a número 2, já fizemos a letra A Que eram as medidas lá, correto? Sim? Professora, qual a página que é? Não entendi Qual a página que é? Página 37, está lá na pauta, gente, página 37 Então a medida do ângulo D, 120, do G, 105 Aqui, ó, MD iguais, né? 120 e o MDP, 75 Agora nós vamos determinar a medida do lado DG Bom, para descobrir a medida desse lado DG Eu tenho que pegar as medidas dos lados que eu já tenho Eu tenho, ó, eu tenho 14 centímetros, que é MQ E tenho 10 centímetros, que é QP Pode ser de azul ou tem de preto? Tá Então eu tenho que olhar, ó MQ vale 14, QP vale 10 E aqui GF 21, ele quer a medida de DG Então como que eu vou colocar? Coloquem aí MQ sobre DG Porque estão vendo que a figura está virada? Se você tem que virar ela ao contrário, vai ficar igual a outra, ó Quando você vira ela ao contrário, tem que ser a parte de cima com a parte de cima Ou seja, MQ embaixo de DG É igual a quê? PQ com GF Aí você vai substituir os valores e vai fazer o quê? Multiplicação em X Vou botar aqui para você Substituir o valor Você vai olhar lá Quanto vale MQ? Aí coloca o valor no lugar DG você não sabe Então pode ver para DG mesmo Quanto vale CQ? Substituir pelo valor Quanto vale FQ? Substituir pelo valor Mandei a foto lá no grupo Se alguém ficou na dúvida Agora substitui as letras que eu coloquei lá pelos valores E faz multiplicação em X para distribuir o valor de DG Quero foto Manda foto para mim que eu quero ver se vocês estão fazendo corretamente Ou mostra na câmera a postilha para mim ver se fez certo Só me avisar para eu poder olhar Vamos Bruno Mesa Não estou vendo você trabalhando E aí Ok E aí E aí E aí E aí E aí Ok, Vitória Tranquilinho, certinho Vitória já enviou Vamos, Vitória Por enquanto, enviou, gente Cadê o restante? Entendeu a pergunta Entendeu a pergunta Você vai substituir Não coloquei a foto lá? O que eu coloquei lá na foto? MQ Aí você vai olhar aqui Quanto vale MQ? Vale quanto? 14 Você vai colocar 14 Aí eu coloquei sobre DG Quanto vale DG? Eu não sei Então eu deixo DG mesmo Igual PQ Quanto vale PQ? 10 E quanto vale DG? 21 Aí você vai colocar a multiplicação em si Multiplicação cruzada Vocês estão muito lentinhos, gente Vamos acordar pra vir Vem embora Substituir Substituir Multiplique em si Olha lá Pra gente que não sabe fazer essa multiplicação em si Aí eu vou mandar voltar pra série anterior Aprender Vamos lá Vem foto Quero ver essas fotos Só um aluno enviou até agora Tá muito lento Então vamos fazer 21 vezes 14 E o resultado de dividir por 10 E o resultado de dividir por 10 E o resultado de dividir por 10 Leonardo ok Tá certo Luiz Felipe ok Tá certo Agueiro ok Bruno Terrazas ok Agora sim, né, gente? Jordão ok Ítalo ok Mecenas ok E Rafaela ok Tranquilo agora? Agora foi, né? Então vamos lá Vamos colocar aqui, então Então eu tenho que fazer essa multiplicação Ó 10 vezes DG E 14 vezes 21 Quanto que deu 14 vezes 21? 294 Dividido por 10 É só colocar vírgula, né? Então o lado DG Mede 29,4 cm M, centímetro Coloca aí Coloca aí É claro que essa treza aqui De juntar com o colega Não vai dar certo, né, gente? Então nós só vamos colocar aqui Fazer junto Sem colega mesmo Que não tem jeito de se juntar com ninguém Aqui, agora é cada um por si De Deus pra todos Tá escrito lá, ó Verifique se as afirmações a seguir São verdadeiras São corretas, né? Justifique a resposta em cada item Então a primeira Dois restângulos são sempre semelhantes? Sim ou não? Não Não Por que que não? Apesar de todos os retângulos Têm ângulos de 90 graus Mas os lados Será que os lados São sempre proporcionais? Não, né? Então a letra A escreva Não Pois os lados Nem sempre são proporcionais Escrevam lá Então a letra A não Pois os lados Nem sempre estão proporcionais Ok, letra A? Ok, letra A? Turma? Sim Sim, pronto Então a letra A é não Pois os lados Nem sempre estão proporcionais Letra D Todo par de triângulos É sempre formado Por figuras semelhantes? Será que todo par de triângulos É semelhante? Sim ou não? Não Também não, né? Primeiro que a gente não sabe A medida dos ângulos E nem a medida dos lados Desses triângulos Então eles podem ser ou não Então no caso não Pois Aí a gente pode colocar Os ângulos e os lados Não são proporcionais Na verdade ângulo Seria congruente, né? Mas vamos colocar Lados e ângulos Nem sempre estão proporcionais Está escrevendo, Adriana? Ok? Vamos falar assim? Dois quadrados quaisquer São sempre semelhantes Agora nós estamos falando de quadrados Quadrados tem quatro lados iguais Quatro ângulos iguais Eles estão sempre semelhantes? Sim, né? Aí a gente pode colocar Porque todos os ângulos Têm 90 graus E as medidas são proporcionais Então a letra C Sim Pois todos os ângulos Medem 90 graus E as medidas são proporcionais Tranquilo? Letra D agora Dois triângulos equiláteros Se ele não falasse Triângulo equilátero Igual ele falou aqui Agora ele falou Dois triângulos equiláteros Estão sempre semelhantes? Sim, né? Porque quanto mede Os ângulos de um triângulo equilátero? Triângulo equilátero Tem medidas iguais Então os ângulos também São iguais Quanto mede? Quanto mede, gente? Aí de casa Quem mede? 60 Isso, exatamente 60 graus 60 mais 60 Mais 60 Tem 60 Então é isso que nós vamos escrever Na letra D Sim Pois todos os ângulos Medem 60 graus E os lados Têm medidas proporcionais Os ângulos médios Os ângulos médios em 60 graus E os lados Têm medidas proporcionais E a última Todos os polígonos regulares Lembrando que polígonos regulares Eles têm o quê? O que são polígonos regulares? O que são polígonos regulares? Quem me diz aí O que são polígonos regulares? Quem me diz o que são polígonos regulares? Vamos, gente Que tem todos os lados iguais Espera lá O que são polígonos regulares? Não, fala comigo Que tem todos os lados iguais E ângulos iguais Como que é? Fala de novo Que tem todos os lados iguais E ângulos iguais Lados iguais E ângulos também, né? Lados iguais E ângulos iguais Certo? Então Todos os polígonos regulares A seguir São semelhantes? Opa Todos os polígonos regulares Que têm a mesma medida De lados São semelhantes? Sim, né? Polígonos regulares Sim Que é a mesma coisa Os ângulos internos Têm medidas iguais E os lados Tão proporcionais Então Na letra E Sim Ângulos internos Têm medidas iguais E lados proporcionais Profesora, você pode repetir, por favor? Aê É Todos os ângulos internos São iguais E os lados São proporcionais Ângulos internos Iguais E lados proporcionais Têm medidas iguais Têm medidas iguais Então Têm medidas iguais Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, eu tenho que fazer o quê? 2,5 sobre 5. Então, vai ficar 2,5 barrinha da fração sobre 5. Dá para simplificar? Dá para simplificar, não dá? 2,5 sobre 5. Como que eu simplifico? Dá para dividir por 2,5. 2,5 dividido por 2,5 é quanto? E quanto que é 5 dividido por 2,5? 5 dividido por 2,5 não seria 2? 4,5 dividido por 2,5? 2. Então, qual que é a razão? 2,5, né? 2,5, né? Meio. Aí, perímetro. Se ele quer a razão entre os perímetros, eu tenho que calcular o perímetro do primeiro, que é 2,5... Como repetir, professora, o primeiro pontinho? 2,5 vezes 4. E aqui também 5 vezes 4. Depois, colocar em forma de fração. O resultado do primeiro sobre o resultado do segundo. E área? Como que eu calculo a área de um quadrado? Lado vezes 4. Aí, depois, eu coloco em forma de fração também. Todos que derem para simplificar, é para simplificar. Professora... Estou entendendo? Professora... Obrigado. 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 Eu ia pedir para a senhora repetir o primeiro pontinho, só que a senhora mandou foto lá. Não entendi, falo de novo. Eu ia pedir para a senhora repetir o primeiro pontinho, só que a senhora já mandou foto lá. Ah, tá, entendi. Não esqueçam que depois ainda tem que calcular as razões, né? Depois que eu calculei o perímetro do primeiro e do segundo, tenho que colocar em forma de tração, igual eu coloquei lá naquele primeiro ali. E a área também. Então resolva o perímetro e a área, depois coloca em forma de tração também. Mandem foto que eu quero ver essa resposta de vocês. Vamos lá. Ver se fizeram certo. Se der para simplificar, sempre simplifica, tá vendo? E aí Obrigado. Aí, quem terminar, manda a foto e a letra B vai fazer a mesma coisa que nós fizemos na A. A razão dos triângulos 1 e 2, depois do perímetro e depois da área. Lembrando que a área do triângulo tem que dividir por 2, né? Bases, alturas, dividido por 2. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber 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 a mesma coisa. Obrigado. 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 Eu vou fazer essa explicação aqui, né? Deu 2,5 vezes 2,5 vezes 1, 5 vezes 2,5 vezes 2, certo? 6. A outra, ó. Primeiro eu vou calcular o perímetro. 4 vezes 5 vezes 1, que vão 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. E é por 5 vezes 4, 20. Aí, para calcular a razão, eu vou colocar o quê? 10 sobre 20. Cortando o gelo, vai colocar o quê? Meio também, 1 sobre 2. Área, eu tenho que calcular 2,5 vezes 2,5. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 5, 2, 6. Contando, 1, 2, 1, 2. 6,25. Então, aqui a primeira deu 6,25. E aqui, 5 vezes 5, 25. Então, a razão é 6,25 dividido por 25. Alguém quer dessa divisão aí? Aqui. 5, guteificatório aqui vai dar 1, 2, 4. 5, 2, 5. 6,25. 10, 2, 5. 5, 6,25. 5, 7,�ル. 5, 7,200. 7,200. 7,200. 6,25. 7,200. 8,200. 8,200. 8,200. 8,200. 8,200. 8,200. 9,200. 8,200. Obrigado. 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 Quem terminou, faça outra do triângulo, que é a mesma coisa, sim? Coloca a razão, depois o perímetro, depois a área. Calcule e depois coloque em forma de tração também. O perfil, o perfil, o perfil, o perfil, o perfil. Qualquer 1, que vai dar a mesma coisa do triângulo. Porque se você colocar 9 sobre 3, 9 dividido por 3 vai dar 3. Se você colocar 12 dividido por 4, vai dar 3. Se você colocar 15 dividido por 5, vai dar 3. Se você colocar 15 dividido por 5, vai dar 3. Se você colocar 15 dividido por 5, vai dar 3. Mandem foto da outra também, tá? Do triângulo, quero ver. Então, vamos lá. E aí Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo o cara? Tá vendo? Tá vendo? O que viram aí, gente? O triângulo está esperando Ninguém não mandou ainda Essa daqui é a segunda, Lânia? Cadê a primeira? Tem razão, professora Dá razão Dá pra dividir aqui, ó Doze por três aqui Não é quatro por doze, não É essa daqui, a primeira, ó Doze dividido por três Que dá quanto? Aqui também é o contrário Por que cento e oito? Quanto é esse cento e oito aqui? Dá multiplicação, professora Por que multiplicou por três aqui? Não entendi É só esse aqui, ó Trinta e seis sobre doze Não tem que multiplicar por três É trinta e seis sobre doze Não tem que multiplicar E aqui, ó A área é base, ó A base do primeiro é doze A altura é nove Então é doze vezes nove Dividido por dois E o segundo é quatro Vezes três Dividido por dois Tá errado Corrige-se aí Ó, essa daqui do triângulo A razão Qualquer lado Se eu pegar esse lado aqui É nove sobre três Nove dividido por três Se eu pegar esse lado aqui Tem que pegar esse Tem que pegar esse Então é quinze com três Que dá o mesmo resultado Se eu pegar essa base aqui embaixo É doze por quatro Todos eles vão dar o mesmo resultado Pode perceber, ó Nove dividido por três Dá quanto? Três Quinze dividido por cinco Dá três Dá três E doze dividido por quatro Dá três Então não importa o lado A única coisa É que se eu pegar Esse lado aqui Desse primeiro triângulo Eu tenho que pegar esse aqui também Que são os iguais Se eu pego esse daqui Que no caso a nossa hipotenusa, né? Que tá oposto ao ângulo de noventa graus Aqui também eu tenho que pegar esse lado E se eu pego a base Aqui também eu tenho que pegar a base Tem que pegar o mesmo lado Os resultados serão iguais Perímetro Perímetro é só somar Nove mais quinze mais doze Três mais cinco mais quatro Aí o resultado desse Sobre esse Se der pra simplificar Simplifica Área Área do triângulo Base Que é doze Altura Que é nove Doze vezes nove Resultado Dividido por dois Triângulo dois Base é quatro Altura é três Quatro vezes três Resultado Dividido por dois Se der pra simplificar Simplifique também E a letra C É pra você comparar As razões obtidas Em cada parte segura Tanto na letra A Que são dos quadrados Quanto na letra B Que nós fizemos agora Do triângulo Enviem pra mim Que eu quero ver isso daí Vamos lá Vamos lá Ótimo Tchau. 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 Tá, beleza. Tchau. Ainda não, professora, só falta a razão entre as áreas para mim. Ele pediu para escrever, ele está falando, não vou ouvir nada. Quem sacou o telefone aqui para ouvir o telefone? E o áudio do meu telefone está ruim? Caraca, Adriane. Ai, ai, né, Adriane? Está ouvindo? Sim. Tá, então fala agora. Quem falou alguma coisa? Fui eu, professora. Então pode falar. Eu falei que só falta a razão entre as áreas para eu terminar. E o professor, a sua voz fica até melhor com o fone. Melhor você usar o fone, que é o seu áudio, fica melhor. Você consegue ouvir melhor também. Fica melhor mesmo. Vou colocar aqui do Luiz. Luiz, o Luiz mandou certo. Deixa eu ver o da mecenas que ela me mandou agora. Essa da segunda? A primeira está certa. 9 por 3 dá 3. Cadê a segunda aqui, a razão? 36 por 12. Não estou vendo essa razão. Tem que colocar aqui, a razão. 36 sobre 12. E a área também tem que colocar essa razão aqui. 54 por 6. Só faltou outro terminar. Igual o outro, né, mecenas? Não finalizou igual o outro. Vou colocar aqui do Luiz. Eu não consigo virar a foto, né? Eles mandam foto tortinha e não consigo. Mas a primeira razão está ok. 9 por 3, 15 por 5, 12 por 4. Todas elas vão dar 3. Perfeito. Perímetro. O primeiro perímetro deu quanto? 36 e o outro deu 12. Aí eu tenho que colocar, ó. 36 sobre 12. Dá para dividir por 12, né? 36 dividido por 12 vai dar 3. E a área? Base. 12 vezes 9, 108. Dividido por 2, 54. 4 vezes 3, 12. Dividido por 2, 6. Aí eu tenho que colocar ainda 54 sobre 6. 54 dividido por 6 igual a 9. Correto? Aí, comparando. Fizeram a letra C essa comparação? Escreveram? Sim ou não? Não, professor. Não escrevam. Tá. Então escrevam aí, então. Não escrevam não. Eu vou colocar direto aqui. Deu 54, né? 54. E aqui deu 6. Vou mandar a foto lá, se alguém não conseguiu entender essa daí, tá? Mandei lá a foto, ó. A primeira bolinha, que deu 3. E a área 54 por 6, que deu 9. Aí, o que eu faço? Como que eu faço essa comparação aí, ó? Observem lá na primeira do quadrado. A primeira do quadrado. A razão de semelhança deu meio. A razão dos perímetros também deu meio. E das áreas deu um quarto. Agora, do triângulo. A razão de semelhança deu 3. Do perímetro também deu 3. E a área deu 9. Ou seja, a razão de semelhança e a razão entre os perímetros são o quê? São o quê? O que elas são, gente? Acabei de falar, ó. São iguais. Exatamente. Agora aqui, ó. De 3 para 9 e de meio para 1 quarto são o quê? Não é dobro. Elevado ao quadrado, né? Porque 3 para 9 não é dobro. É 3 ao quadrado que dá 9. E meio para dar 1 quarto também, elevado ao quadrado. Então, é isso que nós vamos escrever lá na letra C. A razão de semelhança e a razão dos perímetros são iguais. Vou escrever aqui no 7 para vocês, tá? Então, a letra C. A razão de semelhança e dos perímetros são iguais. Já a razão entre as áreas é o quadrado das outras razões apresentadas lá. Vou colocar assim, das outras razões, senão vai ficar muito extenso. Então, repetindo, ó. A razão de semelhança e dos perímetros são iguais. Aí põe mais vírgula aí. Já a razão entre as áreas é o quadrado das outras razões. Tranquilo? Tranquilo, gente? Maria Luísa saiu da reunião. Por que será? Ok. Dúvida? Nenhuma. Dúvida? Então, pergunta. Nenhuma. Sim ou não, Bruno? Não. Dúvida sim ou não? Não. Vamos fazer a 5, então. Lá na 5 eu tenho dois hexágonos regulares, H1 e H2. O perímetro de H1 é 36. E a razão de semelhança de H1 e H2 é 3 quartos. Primeiro, qual é a medida do perímetro de H2? Bom, se eu já sei o perímetro de 1, que é 36, e eu já sei a razão, o que eu posso fazer? 3 quartos é igual a 36. Nada embaixo coloca uma letra qualquer. Coloca um X aí, por exemplo. Aí você consegue descobrir o perímetro do 2. ou quiser colocar P2, que é o perímetro, né? Pode colocar também. Entenderam o que eu disse? 3 quartos, que é a razão, é igual a 36. Embaixo do 36 coloca X. Aí faz multiplicação cruzada. Entendi, professor. Aí calcule, faça o cálculo para descobrir aí. 3 quartos é igual a 36. 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 4 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 quartos é igual a 36. Pronto? Pronto, Adriane? Ninguém mandou ainda, gente. Manda a resposta aí pra mim, pra ver se tá certo. Eu tô terminando, professora. Eu tô terminando e vou te mandar. Tá bom. Aí, quem terminar, pode calcular os valores de x e y que ele tá pedindo lá. Se você já tem os valores... Você já tem o valor do perímetro, né? Se é um hexágono, seis lados. Se é um hexágono regular, seis medidas iguais. É só pegar esse valor e dividir por seis. E o outro, que é 36, dividido por seis, né? Só pegar os valores e dividir por seis. Isso, Léo. Aí, agora, lá embaixo, pra calcular os valores de x e y, pega o perímetro do primeiro, que é 36 e divide por seis. E pega esse resultado que você descobriu aí também e divide por seis. Aí, você descobre os dois valores. Ok, Luiz Felipe, entendeu, né? O que eu acabei de falar. Só dividir. Rafa, também, só dividir. Entendi. Agüero, também, só dividir agora. Pega o valor do perímetro e divide por seis. Porque se é um hexágono regular, tem medidas iguais. Ítalo, tá conseguindo entender, Ítalo? Cadê o Ítalo? Tô aqui, professora. Tá muito quietinho. Tá conseguindo fazer, não mandou foto. Eu tô conseguindo mais ou menos, mas ainda não. Não conseguiu fazer ainda? Por quê? Qual que é a dúvida? Eu tô tentando entender ainda, professora. Não entendi muito bem. Então, pergunta, Ítalo. Não fica tentando entender sozinho. Pergunta? Correto, Bruno. A letra A você vai colocar. É pra mandar a foto da B, professora? Oi? É pra mandar a foto da B? Pode mandar. Ah, Ítalo, você vai colocar três sobre quatro, que é três quartos, igual trinta e seis sobre P, de perímetro, ou qualquer letra, A, o que você quiser. E vai fazer multiplicação crujada. Correto. Só coloca centímetros, tá, gente? Na medida da letra B. Ô, professora, então, A é pra fazer multiplicação de X? Multiplicação em X, exato. Exato. Mandei lá, Nítalo, no grupo. Ó, aí faz multiplicação em X, descobre o valor do perímetro. Depois, na letra B, é só pegar o perímetro e dividir por seis, porque é um hexágono. Perfeito, Luiz Felipe, tranquilo. Agueiro também, perfeito. Se quiser pensar no número seis, vamos lá, tentem fazer o número seis. Rafaela, ok. Certinho, Rafa. Professora. Oi. Na B, eu pego o resultado da A e divido por seis? Na B, eu pego o resultado do perímetro de cada hexágono e divido por seis. O primeiro já está escrito lá, ó, que é 36. Então, é 36 dividido por seis. O segundo é esse que você acabou de calcular, dividido por seis. Ah, tá. 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 Pronto, Adriane? Ali é só multiplicar quatro por 36, o resultado é dividido por três. Tem certo? Pronto, Adriane. Mandei a foto para a senhora, professora. Tá, vou olhar. Isso, Ítalo, perfeito. Isso mesmo. Tá. Já tem seu nome salvo aqui, Ítalo. Nem precisa escrever. Que é você. Ítalo, Rafa, Agüero, Luiz Felipe, Leonardo, Bruno Terraza. Tudo tem nome salvo. Mecena. Só se mudou o número, né? Mas está salvo desde o ano passado. Só uns que está escrito que é oitava ainda, que eu não mudei para o nome. Vou mudar, prometo. Então, aqui, ó, para quem não fez ainda, vou mandar lá. Não dá mais tempo, né? Ó, três vezes P, três P. Quatro vezes 36, 144. Então, P é igual a 144, dividido por 3, que deu quanto? 48. Aí, a letra B é para calcular as medidas de X e Y. Então, vai ficar 36 dividido por 6, 6 centímetros. 48 dividido por 6, 8 centímetros. Tranquilo? Fácil? Mais fácil que tirar doce de criança isso daí? Né, Adriane? Mais fácil que tirar docinhos de criança isso daí? E até meu também, porque eu adoro um docinho, hein? Só tenho que controlar, para não ficar mais gordinha do que já está. Vamos para a próxima, então. Vamos lá. Exercício 6, ele diz assim, ó. Um retângulo ABCD de 120 centímetros de perímetro é semelhante a esse retângulo aqui, ó, EFGH. Calcule as medidas dos lados do retângulo ABC. Bom, eu já sei o perímetro desse retângulo que não está aparecendo aqui, né? Que é 120. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu tenho que fazer? Calcular o perímetro desse retângulo aqui também. 15 mais 15, 10 mais 10. Quanto que vai dar esse perímetro? 50. Ok, isso mesmo. Aí eu vou calcular a razão. 120 sobre o resultado que nós acabamos de fazer aí. Razão. Sempre simplifica a razão, hein? Não pode esquecer. 15 mais 15, 30. 30 mais 10, 40. Mais 10, 50. Aí eu vou calcular a razão. Que é o quê? 120 sobre 50. Dá para cortar os zeros, aí eu vou dividir 12 por 5. Façam a divisão aí, que eu não fiz ainda, hein? Cadê a razão, Luiz? Não fez? Cadê a razão, Luiz? Tem que calcular a razão, igual eu coloquei lá. Esses já são os valores que você calculou? Meu Deus. Tá certo, mas que doideira é essa que você fez aqui? Fez uma conta bem nervosa, hein, Agueiro? Você copiou de algum lugar ou você fez, Tazinho? Hein, Agueiro? Copiou ou fez? Copiou, Luiz, professora? Copiou? Ai, ai, ai. Não quero que copie, quero que faça, que entenda o que está fazendo. Quanto que deu a razão, então? 12 dividido por 5 deu quanto? 2,4. Então, a razão, ó, 2 vezes 5, 10. Sobram 2. 20, 5 vezes 4, 20. Sobra nada. Então, a razão é 2,4. Aí, o que ele quer? Quer que calcule as medidas dos lados do retângulo ABC. Eu já tenho a medida lá de 15 centímetros. Quero descobrir as outras. Então, vai ficar CD sobre 15 é igual a 2,4, que é a nossa razão. E a outra medida é BC, né? BC sobre 10, que é igual a 2,4. Ou seja, é só fazer essa multiplicação aqui para descobrir os valores. Chuva de novo, pelo jeito. Isso, agora falta calcular as medidas, é, terrazas. Calcule as medidas aí. Só fazer a multiplicação. 15 vezes 2,4 e 10 vezes 2,4. Ai, ai. Chuva, chuva. Pois é, ele está de moto, hein? Delícia andar de moto nessa chuva. Só que não, né? É bom para tomar banho de chuva. Economiza a água do chuveiro. É, fica doente também, né? O pior é molhar o material. Eu não estou de moto, não. Estou de carro. A Júlia está de moto. Podemos salver a outra? Conseguiram finalizar? Quanto que deu o valor de CD? CD ou CD? CD. CD ficou 24 centímetros. Não. Não, ficou 36. 36. 36. E BC? 24. Certo? Aí vamos pensar na sete agora. Pronto, Adriane? 36 e 24? Sim, Carlos? Ó, vamos pensar nesse exercício aqui, ó. Na figura, o losango FGC possui dois lados sobrepostos aos losangos ABCD. Que é esse maior aqui. E sua área é igual à área indicada em verde. Se o lado do losango ABCD mede 6 centímetros, o lado do losango FGC mede. E como que eu posso pensar aí? Essa medida aqui em verde e essa outra maior aqui, uma é o que da outra? O dobro, não é o dobro? A gente pode pensar que o losango FGCE é o quê? Eles são semelhantes, né? Então, ABCD, que é o maiorzão, é o dobro do outro. Eita barulhão bom da chuva, hein? Ó. Ó. Lá no exercício 4, lá no 4, nós vimos que a área é elevada ao quadrado. Não vimos isso? As razões são semelhantes e a área é elevada ao quadrado. Então, é o que nós vamos fazer aqui, ó. Nós vimos lá que a razão entre as áreas é igual ao quadrado da razão de semelhança. Entre as medidas dos lados. Então, eu já tenho esse 2 aí, que nós colocamos ali, que é o dobro. Esse triângulo, o losango, na verdade, maior, é o dobro daquele menorzinho lá em branco, certo? Ele todo é o dobro do menorzinho lá. Então, como que nós vamos colocar? Já temos uma medida 6 aí, não temos? Então, vamos colocar 6 sobre FG. Coloquem aí. 6 sobre FG é igual raiz quadrada de 2. Aí, eu quero que vocês façam essa multiplicação cruzada aí. Lembrando que a raiz quadrada no denominador tem que ser racionalizada. Não pode ficar raiz no denominador. Deixa eu ver se não caiu aqui, não? Vocês estão ouvindo? Sim? Sim. Sim, professor. Estamos ouvindo. Tá. Vou colocar aqui, eu vou mandar foto. Mas é 6 sobre FG é igual raiz quadrada de 2. Multiplicação cruzada. Faça essa multiplicação aí. Aqui não aparece nada, é 1, né? Vou mandar a fotinha aí para vocês. Se alguém não entendeu essa que eu coloquei. E aí? Lembram como calcula esse daí? Sim ou não? Não. Sim? Então, tá bom. Vou esperar um pouquinho. Lembram como calcula? Não? Não, professora. Eu esqueci. Ó, eu vou fazer FG vezes raiz de 2 vai ficar o quê? FG raiz de 2. 6 vezes 1, quanto? É 6. Aí, quem que eu tenho que passar dividindo aí? Raiz quadrada de 2. É o que está multiplicando lá, passa dividindo. Eu posso ficar com raiz quadrada aqui embaixo no denominador? Não. Eu tenho que racionalizar. O que é racionalizar mesmo? Multiplica por raiz de 2 em cima e multiplica por raiz de 2 embaixo. Aí, vou multiplicar 6 vezes raiz de 2, vai dar o quê? Vou repetir. 6 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá quanto? Raiz quadrada de 4. Qual que é o valor da raiz quadrada de 4? É 2. Então, posso pôr o 2 direto. Ó, uma dica. Sempre que eu tiver raízes iguais e eu estiver multiplicando, vai ser o próprio número sem a raiz. Se eu estiver multiplicando raiz de 3 vezes raiz de 3, vai dar 3. Porque raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Se eu estiver multiplicando raiz de 7 vezes raiz de 7, vai dar 7. Porque 7 vezes 7 é 49. Raiz quadrada de 49 é 7. Certo? Aí, aqui, eu posso simplificar. 6 dividido por 2 dá quanto? 3 raiz de 2. Qual que é a alternativa? E, né? Muito difícil? Sim, inclusive eu não entendi nada. Exato. Quem que está falando ainda? Guilherme. Luiz também. Leonardo também. Guilherme e Miguel? Todo mundo, professor. É, professor. Não, todo mundo não. Você não pode falar por todo mundo. Tem que falar por você. Cada um fale por ele. Não fale pelo outro. Todo mundo é muita gente. Vou gravar com o vídeo, ver se vai o vídeo, ver se vocês conseguem visualizar melhor. Bom, primeiro eu vou fazer essa multiplicaçãozinha cruzada, normal, igual nós sempre fazemos. Então, vai ficar FG raiz de 2, 6 vezes 1, 6. Esse 2 ele está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Eu acho que até aí tranquilo. Todo mundo lembra disso, certo? Sim ou não? Sim. Sim ou não, Luiz Felipe? Eu não falei nada, professor. Hã? Eu não falei nada. Você não está ouvindo o que eu estou falando? Eu disse que eu não falei nada, professor. Ah, Guilherme e Miguel. Entendi, professor. Essa é a primeira parte. O vídeo está indo, gente. Demora um pouquinho, mas ele vai chegar aí. Calma. Está indo. Quando eu tenho uma raiz quadrada no denominador, eu tenho que tirar essa raiz quadrada do denominador. Para eu tirar essa raiz quadrada do denominador, como é raiz quadrada de 2, eu vou multiplicar por raiz quadrada de 2, tanto no numerador quanto no denominador. Então, se embaixo for raiz quadrada de 3, eu tenho que multiplicar por raiz quadrada de 3. Se for de 5, mesma coisa. Então, a raiz que está embaixo, eu vou repetir ela em cima e embaixo, numerador e denominador. Aí, eu faço aqui, ó, multiplico. Para racionalizar, para tirar essa raiz do denominador, eu vou repetir ela em cima e embaixo. Então, eu multiplico por raiz de 2, raiz de 2. Aí, eu vou multiplicar normal. 6 raiz de 2, 6 está fora da raiz. E aqui tem uma raiz, então, eu só vou repetir. 6 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu já posso colocar o 2 aqui. Aí, eu só vou simplificar. 6 dá para dividir por 2, que dá 3. E a raiz de 2, eu vou repetir. Mandei lá. Vamos ver se melhora, quem ficou com a dúvida aí. Mandei o videozinho. O primeiro já chegou. O outro está indo, está carregando. Será que melhorou? Quem falou que não tinha entendido? Isso não é difícil. Não sei, professora, estou esperando o vídeo. Tem que treinar. Fala, não entendi. Não sei, estou esperando o vídeo chegar. Não sei. Chegou já faz 3 minutos, que no meu aparece 11 horas que ele chegou. O segundo. Ah, o segundo não chegou ainda. O segundo está indo ainda, está carregando. Mas só pela foto que eu enviei e quando eu fui falando, já dava para ir acompanhando, né? Aí, o segundo chegou agora. Melhorou? Dá uma olhada aí. Sim, Bruno Médio, ok? Luciano, ok? Ítalo, ok? Agora está ok. Leonardo, tranquilo? Sim, professor. Então, está bom. Ok, Guilherme e Miguel, agora? Se ficar com dúvida, olha de novo. Tenta fazer sozinho. Olha o vídeo. Assim que a gente vai aprendendo. Vou começar a falar agora de ampliação e redução de figuras. Ao ampliarmos ou reduzirmos uma figura, podemos obter figuras semelhantes. No entanto, precisamos tomar alguns cuidados para que as figuras se mantenham semelhantes. Ou seja, apresentem os ângulos correspondentes congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Existem algumas formas de obtermos essas figuras. Por exemplo, com o uso da malha quadriculada e da transformação geométrica conhecida como homotetia. A seguir, vamos discutir um pouco sobre esses dois processos para a construção de figuras semelhantes. Primeiro, a malha quadriculada. Figuras semelhantes e malha quadriculada. Para ampliar figuras que estão em uma malha quadriculada, basta aumentar o tamanho dos quadradinhos da malha. E para reduzir, basta diminuí-los. Assim, podemos reproduzir o que está em cada quadradinho da malha, obtendo-se uma figura semelhante à inicial. Por exemplo, vamos reduzir pela metade, um sobre dois, a imagem do monumento, os candangos da figura ao lado. Olha lá na outra página como que ficou a figura reduzida. Ele usou a mesma figura, só que o que ele fez? Diminuiu o tamanho dos quadradinhos. Então, quando ele desenhou, a figura ficou reduzida. Então, inicialmente, dividimos o comprimento e a largura do quadrilátero, que contém a imagem em quadrados iguais, traçando segmentos paralelos aos lados desse quadrilátero, como mostra a figura maior. Neste caso, obtivemos um quadriculado 6 por 11, depois construímos outro com comprimento e largura equivalente à metade do anterior. Aí, quando ele reduziu, ficou lá a metade da figura. Aí ele diz assim, Com base nessas informações e sabendo que o monumento, os candangos, mede 8 metros de altura, responda às questões. Letra A. Em um desenho desse monumento, em que 1 centímetro corresponde a 1 metro no real, quantos centímetros tem a altura da figura? Exatamente, 8 centímetros. Se são 8 metros e 1 metro é 1 centímetro, então serão 8 centímetros. Letra A, 8 centímetros. Letra B. Qual a altura de uma maquete desse monumento, usando a razão de semelhança de 1 para 5, 1 quinto? Então, eu tenho que fazer o quê? 1 quinto de 8. Como que eu calculo 1 quinto de 8? Esse D na matemática é o quê? O que é o D na matemática? O que é o D na matemática? Multiplicação, né? Então, vai ficar 1 vezes 8, dividido por 5. Vai ser o quê? 8 dividido por 5. 1 quinto de 8? É assim, ó. 1 quinto de 8. O D na matemática é vezes, então é 1 quinto vezes 8. Aqui não tem nada, é 1, então vai ficar 8 dividido por 5. Que é, na verdade, só dividir 8 por 5. Quanto que deu essa divisão? 1,6. 100 metros, no caso, né? Não esquece de colocar que é metro, porque a altura da maquete é M. Então, ó, a letra A, 8 centímetros. Letra B deu quanto? 1,6. 6, né? Ou seja, 1 metro e 60 centímetros. 1,6. 1,6. A letra C. Em 1957, esse movimento teve que passar por uma aprovação. Para isso, Bruno George construiu uma maquete de 1,5 metro de altura. Qual foi a razão de semelhança entre as alturas da maquete do monumento real utilizado por ele? Se é 1,5, o que eu tenho que fazer? 1,5 dividido por 8. Como que eu vou calcular esse 1,5 dividido por 8? 1,5 dividido por 8. Ele quer razão, então razão tem que estar em forma de fração. Não é para calcular uma divisão aí. 1,5. Como que eu faço para transformar 1,5 em fração? 1,5 é o quê? 15 sobre 100. Isso. Lembra como calcula a divisão de fração? Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Quem lembra disso? Não? Vou colocar essa daqui, então, para vocês. Divisão de fração, sexto ano, hein? Matéria de sexto ano. Copia a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Por isso que fala, matemática, a gente precisa sempre dela. Todos os anos a gente tem que aprender. 1,5 sobre 8. 1,5 é a mesma coisa que 15 sobre 10. Sobre 8 ainda. Fiquei com uma divisão de fração. Copia a primeira fração. Aqui, não tem nada, é 1. Inverte 1,8. Aí, agora, é só multiplicar normalmente e depois simplificar aí. Está indo o vídeo, tá? Mandei a foto, mas o vídeo também está indo. Calma. Tenho um pouquinho de paciência. Até que está rápida hoje a internet. A foto chegou, falta o vídeo. Multiplique, hein? 15 vezes 1, 15. 10 vezes 8, 80. Aí, dá para simplificar. Não é para dividir, é para simplificar. Não dá para dividir por 2, 15. 80 não dá para dividir por 3. Então, vai dar para dividir por 5, né? Porque 5 e 0 dá para dividir por 5. Então, simplifica por 5 aí. Ah, essa parte é tão... Conseguiram? Entenderam o vídeo que eu mandei? Tranquilinho? Sim? Tranquilo. Tranquilo? Então tá, tá. Seguiu, Adriane? Pronto, quanto que deu, gente? Simplificação? 3 sobre 16. Ok. Quanto, Júlia? 3 sobre 16, né? Porque ficou 15 dividido por 5, 3. 80 dividido por 5, 16. 3 dezesseisavos, ok? Figuras semelhantes de homotetia. Essa parte é uma parte bem, muito difícil para fazer virtual, mas tudo bem. Outra forma de obter uma ampliação ou uma redução de figuras é por meio de uma transformação geométrica chamada homotetia. A transformação por homotetia mantém um ponto fixo, chamado de centro de homotetia, e multiplica a medida de qualquer segmento de reta que passe por esse ponto por um fator constante K, chamado razão de homotetia. Olha o desenho lá. Tá vendo que ele passou lá pelo vértice, ó, B e B', aí lá no outro ele não passou no vértice, mas passou no A e a linha, no outro no C, no D e no E, aí ficou mais fácil passando pelos vértices de cada figura. Aí, essa primeira construção aqui, para ampliar, nós não vamos fazer, não. Porque aqui, ele vai explicar lá a maneira de usar o compasso, a abertura de 2 centímetros, mas aí quando tiver que fazer alguma lá na frente, nós vamos fazer. Vamos fazer lá na apostila, página 42. Aí, ele diz assim, ó, com relação aos triângulos homotéticos, que são esses dois que estão aí, determina o que se pede. Letra A, vamos utilizar uma régua normal e vamos medir. Quanto tem o lado A', B' e AB'? B', C', BC', A', C' e AC'. Só medir com a régua direitinho. Vamos, Adriane, quer dizer a régua? Quer? Pois deveria, né, Adriane? Quanto que deu a linha B', quem já mediu? Aproximadamente 7 centímetros. E a B? Acho que 2,5. É, vamos aproximar para 2,5, né, porque não deu bem 2,5, mas dá para aproximar. Aí, dividindo, vai dar 2,8, né, 7 por 2,5. Quanto que deu BC? B' e C' deu 5 centímetros? É, mas não dá, 2 tá muito, seria melhor. BC deu 5 centímetros, não, BC no caso deu 1,5 e BC' deu 5 centímetros. Aí, depois tem que dividir esses valores, tá? 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 Professora, o senhor já falou a letra A? Não, é para você pegar a sua régua e medir. Você não está medindo? Eu estava fazendo, é, eu fui medir, só que aí eu ouvi a senhora falando qual que é a medida da A, Linha, B, Linha. Não, só fui perguntando para o povo ir falando, mas não falei nada ainda, é para você medir. Tem, todos eles deveriam dar um resultado ou igual ou pelo menos aproximado aí, hein, gente, as divisões. O meu, o meu deu. Ó, o primeiro lá, então. Ó, lá na letra A, então. A medida de A, Linha, B, Linha, 7. Nós colocamos aí o valor bem aproximado, tá? Aí vai ficar dividido por 2,5, certo? Que deu quanto? 2,8. 2,8. 2,8. Aí a outra deu 5, dividido por quanto? Eu coloquei 1,7. Eu coloquei já 1,5, eu aproximei. 1,5? Mas aí vai dar um resultado bem diferente, não vai? Vai. Eu acho que 1,7 aproximando vai dar um valor bem mais próximo, que no meu caso deu 2,9. E a outra deu 4, eu coloquei 1,4. Na minha medida. 4 dividido por 1,4 deu 2,8. Ou seja, dava pra aproximar todos pra 2,8. Porque só o do meio deu 2,9, né? Ou se quiser arredondar para um número inteiro, seria tudo 3. Certo? Se eu arredondasse para um número inteiro, seria todos 3. E aí, gente, já deu horário, né? Nós vamos parar aqui. Vamos parar nessa daqui, então. Na próxima aula a gente continua, ok? Quase. Ok. Até amanhã. Amanhã é avaliação. Não se atrasem. Estudem. Tchau, Prô. Tchau. Pronto, mas se amanhã eles vão pegar nossos livros, como é que a gente vai fazer?